Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto, é rapidinho, é nóis. De empregos, para Calcaia melhorar. Toda cidade é feita por muitas mãos. Mãos que constroem, mãos que cuidam, mãos que ensinam. E está nas nossas mãos fazer com que Calcaia continue avançando. No dia da eleição, tecle o 5, depois o 5 novamente. Vai aparecer a foto do prefeito do povo, o Naumi. E depois disso, é só apertar o verde e confirmar. Começa agora o programa do prefeito que está mudando a realidade de Calcaia, Naumi 55. Quando eu assumi o transporte escolar, a maioria era terceirizada. E a gente, eu já, com a minha equipe, a gente foi se organizando para que a gente fosse trocando essa frota. Isso para que a gente tenha mais cuidado com nossos alunos, que as pessoas que transportam esses alunos sejam treinadas também. A cidade do Ceará, que mais conseguiu renovar a frota, foi Calcaia. Porque a gente está zerando aqui a terceirização de ônibus, locado de empresa. A educação é a base para o desenvolvimento de qualquer cidade. E a base vem forte em Calcaia, com todo o trabalho que está sendo feito por Naumi. Um dos exemplos é a implantação de areninhas nas escolas, que serão acompanhadas de parques infantis e academias ao ar livre. Calcaia é pioneira no país inteiro com essa iniciativa. Já estão sendo instaladas cinco unidades em escolas nos bairros Potira, Parque Soledade, Metrópole, Tabuba e Curicaca. Vote 55. Votar em Naumi, para mim é um prazer hoje. Eu, como eu amo minha Calcaia, hoje eu estou feliz pelo que ele está fazendo em minha Calcaia. Por o que ele está mudando a nossa Calcaia, a nossa história, a nossa história. Ele está valorizando o nosso povo. Então, ele é mais do que digno que receber um voto ganhando as vozes. Naumi está realizando ações que estão mudando a realidade da educação de Calcaia. Naumi adquiriu 59 novos veículos para o transporte escolar. Naumi convocou 523 professores do concurso público. Naumi reformou 41 escolas e 16 quadras poliesportivas. Avança! Naumi vai construir mais 10 areninhas em escolas do município, totalizando 15 equipamentos que serão entregues para a população. Avança! Naumi vai adquirir mais ônibus escolares, garantindo 100% da frota do transporte escolar. Calcaia não pode parar! E Naumi esteve em uma caminhada junto com o povo, no Parque Potira 2. Voto Naumi 55! É a família 55, sempre animada e com a esperança renovada. Eu sou a Emília Pessoa e estou todos os dias nas ruas conversando com as pessoas, ouvindo os problemas e propondo soluções. Emília, está difícil buscar emprego. Não tem com quem deixar meus filhos. As parças estão cada vez mais caras. E eu entendo a dificuldade de todas vocês. Hoje, aqui em Calcaia, falta emprego. E as pessoas ainda precisam se deslocar daqui para buscar melhor condição de vida em outros locais. Quem tem baixa renda vai contar com passagem de graça. É menos despesa e mais incentivo para quem vai deixar o seu currículo. Nós vamos ter creches de tempo integral aqui no seu bairro, com educação e merenda de qualidade para cuidar dos nossos filhos, enquanto os pais, as mães, possam buscar o sustento das suas famílias com tranquilidade. Essa é a Calcaia que queremos para todos. E essa é a Calcaia que vamos ter com a Emília Prefeita. Vota 45 para um futuro melhor. Eu sou educador aqui em Calcaia e estou como porta-voz de um projeto que sempre esteve ao lado dos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores, das juventudes e das periferias dessa cidade. Eu estou à disposição para seguir e fortalecer essa luta com vocês. Há esperança, ela está viva e ela existe. Programa Vitor Valim Olá, meus amigos. Por isso, na educação, vou dar toda atenção à alfabetização e inclusão digital. Vamos distribuir um tablet para cada criança e para cada professor da nossa cidade. Vamos fazer isso acabando com a corrupção da compra de livros e da merenda escolar. No SPA-S, que avalia o ensino das nossas crianças, Calcaia está em último lugar das 184 cidades do nosso estado do Ceará. Temos o pior nível de alfabetização. Para acabar com isso, vou interligar todas as nossas escolas com internet de qualidade, para uso dos professores e alunos. Nos tablets, estarão instalado um software evolutivo com programas complementares para os professores. Vamos libertar o futuro das nossas crianças da Calcaia. Bota o fé. Cada criança é um tablet. Meu primeiro voto, eu já vou armar, treinar e qualificar a Guarda Municipal. Meu primeiro voto, eu já vou instalar as torres de vigilância. Vitor Valim é 90. É a hora da mudança. Da gente que tem coragem, que quer uma nova Calcaia. É a hora do 13. Nossa campanha é feita na base do respeito e do diálogo. E por onde a humana e a inatécia passam, as pessoas comentam sobre o clima de insegurança e medo que estão vivendo. Uma realidade que o povo quer mudar. Mas nosso candidato sabe como. Segurança é uma das questões mais sensíveis em Calcaia. E nas suas caminhadas, o que você tem escutado das pessoas? O que você pretende fazer para deixar a Calcaia mais segura? Isabel, o que eu tenho escutado é as pessoas com medo. Nós precisamos ter política de prevenção e de ajuda à repressão ao crime. Nós precisamos fortalecer a Guarda Municipal e integrá-la com o trabalho da Polícia Militar, com o vídeo monitoramento, especialmente com o raio. Solicitar o governador Camilo que amplie o raio em Calcaia. Criar o programa Superação para a juventude, que não está trabalhando, que não está estudando, para que ela tenha uma bolsa e a gente evite essa juventude para o crime. Queremos ter um estágio remunerado para essa juventude na prefeitura. Melhorar a iluminação pública e redesenhar o transporte público em Calcaia para que as pessoas não andem 2, 3 quilômetros até uma parada do ônibus, ficando vulnerável demais aos perigos do crime. É hora de mostrar ao povo que a partir de cada cidade deste país, é possível sim reconstruir juntos o nosso querido Brasil. Por isso, em Calcaia, o Mano de Freitas está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com o Mano de Freitas. Meu nome é Tarcísio Chaves, eu sou técnico agrícola, vi as propostas do meu candidato até o Mano, de levar água e poço para a população rural. E isso, de certa forma, vai alavancar com certeza a facilidade de vida e fartura na vida do povo. Esse aqui é o político. Conte comigo, Mano. Olá, povo de Calcaia, me chamo Nailma, estou com o Mano 13. Sim, porque ele tem projetos sociais, ele é o prefeito de qualidade para Calcaia, é o Mano sabe fazer acontecer. Ele não espera o final de um mandato para fazer acontecer pelo que mais precisa. Ele faz o seu mandato por completo. Então, no dia 15 de novembro, vote 13, vote o Mano de Freitas. Agora tudo vai acontecer. Quem tem coragem para fazer e quem tem força para mudar. Viva Calcaia! Viva Calcaia! Viva Calcaia! Viva Calcaia! Viva Calcaia! Viva Calcaia! E aí Quer realizar o sonho do carro zero? Venha pra Brisa Automóveis. Quer trocar o seu carro usado? Venha pra Brisa Automóveis.